e aí pessoal bom dia boa tarde boa noite pessoal quero agradecer primeiramente a deus por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês estamos aqui hoje na barragem de porcos estou em outro local diferente como vocês podem ver aí nas imagens um local um pouco diferente aqui da barragem de porcos para mostrar para vocês para você que é novo no canal que está chegando aí agora e para todos vocês inscritos do nosso canal desde já agradeço também a cada um de vocês que já se inscrevê-lo no canal e a cada dia que vem se inscrevendo que deus abençoe a cada um de vocês inscritos do nosso canal como vocês podem ver aqui pessoal esse lindo baralho aqui é a barragem de porcos barragem de porcos fica localizada no município de brego santo estado do ceará a capacidade dela chegando a 100% pode chegar a cento e oito mil ou perdão 135 milhões de metros cúbicos de água é muita água ela é a terceira barragem do estado do ceará que está recebendo as águas da transposição do rio são francisco a primeira barragem como todos vocês sabem sabem todos nós sabemos né que foi a barragem de jati que ela recebeu água do dia 26 para o dia 27 de junho do ano de 2020 e aí ó é a parede da barragem de porcos um ângulo diferente show demais pessoal show demais mesmo muito linda aí ó show demais mesmo e como eu ia falando para vocês barragem de jati foi a primeira barragem do estado do do ceará receber as águas da transposição segunda a barragem de atalho e passou a receber água no dia 20 de agosto onde foram liberadas as comportas e da barragem de atalho tá passando para barragem de porcos e aqui um outro ângulo diferente novamente estamos se aproximando aqui das escalas já dá para vocês ver aí ó a cada dia que passa o volume das águas tá subindo desde já agradeço aí a cada um de vocês inscritos do canal que deus abençoe a cada um de vocês e convido a você também que não é inscrito no nosso canal que se inscreva no nosso canal é levando aventuras e pescarias e aqui chegamos na escala 1 o nível 405 metros acima do mar e vamos descendo aqui devagarzinho a 2 404 metros acima do mar a 3 e sucessivamente a gente vai descendo aí para levar essas novas atualizações e informações para vocês lembrando a vocês que esse vídeo foi gravado ontem no finalzinho da tarde não deu certo eu postar ele ontem à noite estou postando hoje de manhã para vocês no dia 7 de julho do ano de 2021 como vocês podem ver aí ó estamos chegando e as águas tá subindo 399 pontos 20 250 é o nível mínimo a cota mínima lá nas comportas na estrutura de controle e aqui como vocês podem ver aí ó vou dar um zoom aqui na imagem para melhorar para vocês puxando aqui para vocês não ficarem com dúvida aí pessoal 76 centímetros 76 centímetros na estaca 8 tá subindo pessoal a cada dia tá subindo e para esse vídeo não ficar muito longo vou terminando ele por aqui vocês fique todos com deus e até o próximo vídeo se Deus quiser